Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus e mais um vídeo no canal. Gente, acabei de sair do trabalho. Tem que ver da minha cara meio brilhosa? É o trabalho, é o suor. Não fui tomar banho ainda, porque eu quero fazer logo esses três vídeos e me livrar aqui do canal pra poder estudar. Mas esse tema é falando sobre a polícia civil, né? E a minha preparação começou ontem, dia 17, então vou fazer um vídeo aí pra ver se alguém interage comigo. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. Esse canal é todo mundo assistindo, valeu. É uma sinetinha bem aqui, você clica e faz a contribuição para o canal. Ou se você preferir, uma contribuição Pix, se você assim preferir. Agora, se você não puder fazer nenhuma coisa nem outra, você pode se inscrever, comentar, compartilhar. Deixar o like, muito importante. E, no caso, se você puder não pular as propagandas, nós agradecemos. E o canal tem parceria com a plataforma nova, tá certo? Link na descrição desse vídeo. Bom, galera, o que eu quero falar com vocês? Preparação aqui da PC. Peguei umas perguntinhas aqui no canal, olha só. Falando assim, no máximo dois anos teremos um novo concurso da PC, devido a um grande constitutivo de policiais estarem batendo seu tempo de serviço. Pois é, mas aí tem a questão dos... Eu até respondi, né, amigo? Eles irão chamar os excedentes e tal. Justamente isso. É bom e ruim excedentes, na verdade. Se não fosse excedentes, o que é que é o TC? Ia ter que fazer outro concurso, mas não logo. Porque, olha só, se você chegar à tríade, 2006 teve prova, 2009 teve prova, 2012 teve prova, 2016 teve prova e agora 2021 teve prova. Essas foram as sequências. A verdade é, eu nunca me preparei para a Polícia Civil. A verdade é essa, nunca me preparei. Só agora que eu estou querendo. Então, a minha ideia, a minha sugestão é, quem quer estudar comigo, quem quiser montar um grupo, a gente ficar conversando, fazendo meet. Eu queria que você já deixasse o número aqui na descrição. Agora, se você não quiser deixar seu número, o meu número está na descrição do vídeo. Você pode mandar um zap para mim. Ou você pode botar aqui na descrição, Paulo, me manda o link do grupo. Aí eu boto o link do grupo para você. Aí quando você ver a minha resposta, você entra. Porque eu ainda não criei o grupo, vou criar hoje, tá? Vou criar o grupo para a gente poder fazer um grupo geral. E depois a gente criar um outro grupo mais específico de pessoas realmente que queiram estudar. Então, assim, o que o colega colocou aqui, né? Que no máximo teremos dois anos. Seria bom, mas eu acho que não, né? A galera está, agora vai tomar posse. E o concurso foi homologado dia 22 de junho. Então, é importante estar conversando. E eu nunca fiz isso, né? Como é o concurso que eu quero passar, eu quero realmente passar na PC. O salário é excelente. E depois dar andamento aos meus outros projetos aqui no canal. Criar um site, ter parceria com outras pessoas. Vivendo essa rotina de estudante para concurso. E é muito legal, eu gosto disso. Adoro, sabe? E se isso me proporcionar outros voos, eu vou querer. E o delegado é um cargo muito bacana. A pena que eu não tive esse start lá na época da faculdade. Uma pena. Mas é assim, vida que segue. Depois aqui. Sabe quando terá previsão para o próximo curso da PC? Aí eu respondi também, né? Como eu falo, não sei. Não sei. Mas o que eu quero, gente? O que eu quero realmente é estar estudando, sabe? E você que vai fazer investigador, escrivão, papi, delegado. Eu acho que a gente tem que começar já a estudar. Ter o material. Não tem o material que a gente comprou para o curso passado. É ficar estudando a lei complementar, a RJU. Todo o conteúdo de ambos os cargos. Principalmente redação. Que tem redação para nível médio. Aliás, investigador. Não, todos os cargos tem redação. Exceto o delegado que é a PESC. É muito simples, inclusive. E a redação dá para vocês fazerem uma questão bem bacana. Foi muito fácil a redação. Enfim, todo mundo tirou 10. Realmente é a prova objetiva que manda aqui. Então, e outra. Até um grupo coeso e tal. Aí também eu vou fazer um grupo no Telegram. Geralzão. Porque no Telegram a quantidade é infinita. Então, eu vou criar lá o nome. PCPA. PCPA 2027. Não sei. Eu vou criar um grupo lá no Telegram. Vou deixar nesse vídeo aqui. Não agora. Que eu não vou criar. Aí você quiser, entre. Bora discutir. Bora. Material. Apostilha. Enfim. Técnicas de estudo. Esse também. Eu também tenho material sobre isso. Técnicas de estudo. Como estudar. A maneira de. Como nós devemos estudar. Enfim. É uma coisa que eu quero entrar de cabeça. Porque no meu trabalho eu larguei a função. Passei. E agora eu posso me dedicar com mais clareza. Com mais tempo para estudar. Isso que é o mais importante. É você ter tempo para estudar. Aí eu quero ter essas pessoas também. Que queiram estudar comigo para PC aqui do Pará. A gente tem que começar logo. Não pode esperar sair o edital. Tem que estudar agora. E esse planejamento de estudo. Já sai para outros concursos. Se você está bem. Condicional. Administrativo. Penal. Processo penal. Enfim. Legislação. Você pega todos os concursos. Então eu quero pegar a PCPA como um gabarito. Para eu poder fazer outras provas. Então é mais ou menos isso. Certo? Aí no caso. Nós temos aqui. Olha. Nosso colega aqui. Vai ter concurso PC quando? Aí eu respondi. Sim quando? A pessoa respondeu. O P também respondeu. E eu repeti a mesma informação. Daqui a quatro anos. Então. Meus amigos. E minhas amigas. Parece político. Não é falando. A ideia. É justamente. Orquestrar o conhecimento. Manter acesa. Essa chama. E não morrer. O espírito de passar na PCPA. Do nosso estado. Eu vacilei. 2016 era para ter feito isso. E eu teria um resultado diferente. Aí eu estou conversando com a galera que passou hoje. Me deram todas as dicas que eles fizeram. Eu vou fazer esse compilado. Eu vou fazer um resumão. Estou com o material aqui. E esse é um vídeo de pontapé inicial. Projeto PCPA. No caso Delta para mim. E vocês que fazem investigador. Escrivão. Pode participar. A gente faz uma adaptação para vocês. Que vão fazer investigador. Escrivão. Mas a ideia é justamente. É começar. Pegar o edital passado. Destrinchar ele. Principalmente. Que vai fazer para delegado. Principalmente. Os outros grupos. Os outros cargos. Eu posso ajudar. Mas. O principal mesmo. O meu foco. Vai ser Delta. Delta. Porque eu vou fazer Tocantins. Eu vou fazer. Distrito Federal. Vou ter Goiás. Enfim. Vários concursos. Certo. Bom galerinha. Então. É só para fazer. Esse aviso. Vou deixar o link. Nesse. Nesse vídeo aqui. Que é o principal. O primeiro vídeo. E eu espero que dê certo para a gente. Para quem for ficar. Para quem quiser conversar comigo. Eu vou estar à disposição. Tá beleza gente. E. Eu só posso dizer uma coisa. Não desistam. Não desistam. Bora. Bora nesse projeto. Daqui a quatro. A cinco anos. Vai ter a prova. Nova. Agora que estão no primeiro ano. Vai ter o segundo ano. Vai ter o terceiro ano. Vai ter o quarto ano. Finalmente. Vai expirar. O prazo de validade do concurso. Dia 22 do 6. De 2026. Quatro anos. Expira esse concurso. E aí. Já pode fazer outro. Sem impedimento jurídico. Já. Tem excedente. Tem não sei o que. E tudo mais. Eu espero que eles não comam todas as vagas. Deixa um pouquinho para a gente. Para a gente que não passou. Vai se chamar os excedentes. É competência deles. Não fiquei lá no bolo. Fazer o que. Se eu tivesse. Também queria ser chamado. Mas enfim. Tá aí o aviso. Preparação. Para um próximo concurso. Daqui a quatro. Cinco. Seis anos. Não sei. Espero. Tá vivo. Né. A gente não sabe. Dia da manhã. E. Der tudo certo. Passar nesse concurso. E virar essa página. E seguir a vida. Tá certo galerinha. É isso. Dado o recado. Quem for. Tamo junto. Tá bom. Meu nome é Paulo. O canal Pai é Falco. Se você não é inscrito. Se inscreva. Se você já é. Deixa o like. Ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a senetinha. E tamo junto. Se esse canal está em assinando. Valeu. Dê um valeu. Vim aqui. Ou uma pequena contribuição. Que está na descrição desse vídeo. Agora se você não puder fazer. Nenhuma coisa. Nenhuma outra. Você pode deixar o like. Se inscrever. Compartilhar. Comentar. E não pule as propagandas. Que você ajuda. Muito esse canal. E o canal. Tem um patrocínio. Da plataforma. Nova. Link na descrição desse vídeo. Gente. Muito obrigado. Valeu. Sucesso para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.